Andressa Suíta posta foto com Gustavo Lima e os filhos e agita a web. É isso aí, sertanejados. Mais uma vez lembrando vocês que durante o mês passado todo, eu já avisava que esse show prometia bastante e que a Andressa Suíta iria estar presente, né? E foi mais surpreendente até mesmo do que eu pensei, confesso pra vocês. Além do grande sucesso do show e da presença da Andressa Suíta e dos filhos Gabriel e Samuel, o retorno aí, né, do embaixador em Goiânia, Neste domingo, a Musa agitou a internet ao postar uma foto ao lado do maridão e dos filhos também no seu perfil oficial. Em alguns minutos, gente, chegou a mais de um milhão de curtidas e milhares e milhares de comentários apaixonados de fãs famosos e anônimos. Ah, galera, só lembrando, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer aqui o nosso trabalho. A Musa usou a hashtag embaixador em Goiânia apenas na legenda e vejam só os comentários bombaram. A Gabi Martins escreveu, entre aspas, família perfeita. A Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, também comentou, entre aspas, lindos, Deus os abençoe por toda a vida. E tem mais, a apresentadora Tiziane Pinheiro também disse, lindos demais juntos, Deus abençoe vocês, declarou também a cantora Tânia Mara. E olha só o que esse fã-clube falou, resumindo tudo, entre aspas, Andressa, eu mal me recuperei de ontem e você vem com mais um. Observação, eu nunca fui triste. Galera, esses foram apenas alguns dos milhares e milhares de comentários nas redes a respeito da foto maravilhosa e tão esperada por todos nós, fãs. Lembrando que ela já havia postado uma foto da família junta no aniversário dos filhos, não sei se vocês lembram. E ainda aguardamos aquela tão esperada, né, aquela foto apenas com o maridão Gustavo Lima. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Deixe seu comentário aí que é muito importante pra nós, tá bom? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Qualquer novidade já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!